E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando o Cobavital. Vamos entender tudo sobre essa medicação, para que ela serve, como utilizar, as doses a serem tomadas, também quem não pode tomar e o efeito colateral. Tudo sobre Cobavital. Mas antes, convido você a participar aqui da nossa comunidade, que é gratuito e é da área da saúde. Só você clicar nesse botãozinho embaixo do vídeo escrito inscrever-se. Aí embaixo, clicou, você já faz parte aqui. Seja muito bem-vindo, se inscreve e comenta. Você já tomou Cobavital? Conhece alguém que tem utilizado? Comenta aí qual foi a sua experiência. E vamos logo para o vídeo. Cobavital. O que é essa medicação? Primeiro, ele é utilizado por algum motivo, mas é usado principalmente para estimular. Estimular o quê? O apetite. Então, se a pessoa tem falta de apetite, podemos utilizar o Cobavital como opção. Também ele é utilizado em situações onde existe um distúrbio do peso e da estatura. principalmente em crianças, aquelas que não se alimentam bem, né, e tem esse distúrbio devido a falta de uma alimentação adequada ou até a falta da alimentação pela perda do apetite, a pessoa, a criança, no caso, teria ali um distúrbio do peso e do crescimento, né, um retardo desse crescimento, até porque o alimento, a alimentação saudável é essencial para isso, né, para o desenvolvimento, para o crescimento. Então, em situações onde existe esse distúrbio de estatura, de crescimento, de peso, podemos utilizar também o Cobavital. Mas ele também pode ser utilizado em estado de fraqueza, em, claro, diminuição do apetite, como foi destacado. É a principal utilização desse Cobavital. Mas, se você vai numa farmácia, por exemplo, ah, cheguei na farmácia, eu preciso de Cobavital. Como que eu vou encontrar esse Cobavital? Nós vamos encontrá-lo principalmente em comprimidos. Hoje a gente fala microcomprimidos, porque são pequenininhos. Mas, de certa forma, a principal forma de apresentação que você encontra nas farmácias são os comprimidos. Lembrando que a composição dele vai ser em Cobamamida, em 1mg, e Ciproeptadina, em 4mg. Então, nós vamos ter esses dois principais componentes presentes no Cobavital, que é a Cobamamida, 1mg, e Ciproeptadina, 4mg. E nós vamos destacar nesse vídeo ainda o que cada um faz para ajudar nessa situação de falta de apetite, de fraqueza, retado no crescimento devido a essa associação. Agora, você deve estar se perguntando, poxa, mas como que eu uso isso daí? Entendi, eu uso para falta de apetite, retado de crescimento, mas como que eu uso? Não sei, como que é? Muito simples, pessoal. Primeiro, existe uma variação de acordo com a idade. Por exemplo, crianças de 2 a 6 anos, nós vamos utilizar meio comprimido. Isso mesmo, meio comprimido, duas vezes ao dia. Basicamente isso. Então, você toma um comprimido no dia, mas claro, você divide ele em duas porções. Então, utiliza-se meio comprimido duas vezes ao dia, isso antes das refeições. Então, se a pessoa vai almoçar e jantar, use antes, antes dessas principais refeições. Agora, quando a gente fala de uma criança já de 6 a 12 anos, aí a dose já é diferente. Você utiliza um comprimido inteiro, duas vezes ao dia. Então, se de 2 a 6 anos é meio comprimido, duas vezes ao dia, já crianças de 6 a 12 anos, vamos utilizar um comprimido inteiro, duas vezes ao dia. Já para o adulto agora, focando no adulto, como que a gente utiliza? Se utiliza um comprimido três vezes ao dia, também antes das refeições. Então, toma um comprimido antes do café da manhã, antes do almoço e antes da janta. Então, sempre um comprimido antes das principais refeições. Então, adultos, um comprimido três vezes ao dia, essa é a principal forma de utilizar. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual realmente a indicação dessa medicação? É o que eu falei para você no início do vídeo, né, de forma resumida. É usado para estimular o apetite, para aquela criança que tem um distúrbio de crescimento devido a uma péssima alimentação ou a falta do desejo dela, né, porque perdeu o apetite e a pessoa, a criança no caso, não vai ter desejo de se alimentar. E criança comer na marra, a gente sabe que é difícil. Então, pode ter esse distúrbio de desenvolvimento, de crescimento, de peso, de estatura devido a essas alterações. Então, ele pode ser uma opção para induzir o apetite e ajudar nesses distúrbios. Também aquele paciente que retrata uma fraqueza, né, falta ali de ânimo devido também a uma alimentação inexistente, por falta de apetite, até para recuperar de algumas enfermidades, porque se você aumenta o apetite daquele paciente, você pode ajudar na melhora da massa muscular, uma melhora na imunidade, enfim, tudo está associado até a uma boa alimentação. Agora, você deve estar se perguntando, mas, poxa, como que esse coba vital vai ajudar uma pessoa a melhorar no desenvolvimento, no crescimento e até no apetite? Como eu te falei, a principal ação dele vai ser o apetite e ajudar no desenvolvimento de uma criança, por exemplo, ou de um adulto também, né? Mas como que ele faz isso? Como eu falei anteriormente, ele tem dois componentes principais, que é a cobamamida, um miligramo, e ciproeptadina, quatro miligramos. Quando a gente fala da ciproeptadina, ela atua ajudando no ganho de massa muscular. Olha que interessante. Então, a ciproeptadina, ela ajuda nesse ponto, compõe o coba vital, essa ciproeptadina, e vai ajudar no ganho de massa. Então, veja, poxa, ganha massa, né? Ajuda na estatura, no corpo, enfim, é massa muscular. Então, pode ser algo positivo. Isso é a ciproeptadina. Outro componente principal do coba vital é a cobamamida. Já essa cobamamida, ela atua como um estímulo ao apetite. Então, se aquele paciente tem falta de apetite, entra com o estimulante dele, que é a cobamamida, que compõe o coba vital. Então, nós temos esses dois elementos, que é a ciproeptadina, ajudando no ganho de massa, e tem a cobamamida ajudando no estímulo do apetite. Então, associa os dois, ajuda esses pacientes. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas tem contraindicação? Tem, pessoal. Principalmente, a gente começa aí com hipersensibilidade. O que é isso? É alergia. É aquele paciente que tem alergia a qualquer componente dessa medicação. Se tem alergia, não deve ser utilizado. E, claro, muita gente fala, poxa, mas eu não sei se eu tenho alergia. É simples. Se você toma uma medicação e passa mal, tem efeitos exacerbados, larga dessa medicação e volta ao médico, que ele vai te passar algo alternativo. Não tem só cobamamida pra te ajudar, não. Tranquilo? Então, fica sossegado. Passou mal com a medicação, suspende na hora e volta ao médico pra ele te associar a outro tipo de medicamento pra te ajudar. Agora, além da hipersensibilidade que é alergia, nós temos insuficiência hepática e renal. Não é que é proibido. Tem que ter um cuidado redobrado com esses pacientes. O que é insuficiência hepática e renal? É aquele paciente que tem problema de funcionamento tanto do fígado como dos rins. Se não funciona legal, tem que ter cuidado redobrado. Também destaco crianças menores de 2 anos e também destacamos aí gestantes e lactantes. Motivos óbvios, né, pessoal? Tem que ter um cuidado com gestantes e lactantes, porque tem um indivíduo sendo formado ali. Uma futura criança naquela gestante. Então, muito cuidado. Se algo for interferir nessa formação, não deve ser utilizado. E lactantes que muitas medicações usadas pela mãe podem chegar no leite. Se chega no leite, na amamentação passa pra criança. Então, muito cuidado com esses dois grupos, gestantes e lactantes. Por fim, tem efeito colateral? Tem, pessoal. Mas, assim, não é todo mundo que vai ter, mas eles podem acontecer. E os principais efeitos colaterais são secura, né? Que nome esquisito. Secura na boca, boca seca. Como o povo fala popularmente, né, as mucosas ficam mais ressecadas. O paciente também pode retratar ali náuseas, tonturas, vertigens. Vômitos, dor abdominal, até cefaleia pode acontecer. A famosa dor de cabeça são os principais efeitos colaterais do uso dessa medicação. Mas é uma raridade, poucas pessoas têm. Mas é importante relatar que elas podem acontecer. Lembrando, use medicação com prescrição médica. E deixa aí nos comentários. Você já tomou, vai utilizar? Bora trocar ideia aí embaixo. Se todo mundo que vê o vídeo comentar, a gente acaba trocando informações muito boas aí nos comentários. Seja muito bem-vindo, se inscreve, comenta, eu te espero no próximo vídeo. Forte abraço.